O que é no contato? Não, acho que a gente spod, spod daqui 1, 2, 3 e... Mano, eu só não teito, eu posso te dar isso só Ah, vou tá bom, vou tá bom Guys, para de me trocar spike, mano Ai, coração Caralho, velho Oh, por que que me droppou a spike no meio do rush? Você não droppou a spike? Eu tava com a spike no começo? Não tinha droppado a spike? Mano, pega essa spike aqui Tira a spike daqui, tira a spike daqui Sai, sai, sai Saca essa spike E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma